A Câmara Municipal de Tomar atualmente o funcionamento dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar para depois elencar um conjunto de problemas políticos e estruturais que, disse, condicionam a capacidade e qualidade do serviço prestado. Há pouco mais de um ano a CDU, em fevereiro de 2016, assumiu responsabilidades na gestão dos SEMAS, aceitando que o seu vereador integrasse o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados. Hoje a CDU está em condições de elencar um conjunto de problemas políticos e estruturais que condicionam a capacidade e a qualidade da prestação de serviços públicos municipais que estão remetidos para a esfera das competências dos SEMAS. Atualmente os SEMAS têm como missão planear, implementar e gerir toda a atividade do município relacionada com A rede e a distribuição de água em baixa a todo o Conselho A recolha de resíduos sólidos e indiferenciados, domésticos, de todo o Conselho A drenagem das águas residuais domésticas em baixa de todo o Conselho estendendo a rede de saneamento a toda a população A limpeza urbana da cidade Estes são, pois, a sua missão A importância deste conjunto de serviços públicos municipais para a qualidade de vida das populações e para o reforço da competitividade do nosso Conselho na captação de investimentos que possibilitem a criação de riqueza e emprego é, por demais, evidente. Nestes últimos 14 meses foram metidos 16 novos trabalhadores a saber 6 cantoneiros de limpeza 3 operadores de máquinas e veículos especiais 3 canalizadores 4 caboqueiros É também nestes últimos 14 meses que são adquiridos novos equipamentos indispensáveis para uma melhoria da qualidade dos serviços prestados Uma varadora mecânica Uma monda térmica Dois aspiradores elétricos Volta a operar o veículo de lavagem de contentores Para a CDU Os principais problemas estruturais que neste momento impedem que os semais cumpram a sua missão prestando um serviço público municipal de qualidade são Primeiro Os acordos assinados pelos executivos do PSD com as Águas Lisboa e Valdo Tejo e a E-PAL E, subdividindo este ponto Um Um Que obrigaram e obrigam ao pagamento de afluentes indivíduos Águas Lisboa e Valdo Tejo na fatura do tratamento de águas residuais domésticas Pagamos milhares de metros cúbicos Pagamos milhares de metros cúbicos de tratamento de água da chuva como se tratasse de águas residuais domésticas Um Dois Que definem volumes e preços de aquisição de água adquirida a E-PAL e Águas Lisboa e Valdo Tejo Ponto Dois A insustentável situação do abastecimento de água a partir da captação de água da Mamedacha Dois Causando sucessivas rupturas Ponto 3 As condições subhumanas das instalações disponibilizadas aos trabalhadores dos Tomás não dignificam o seu trabalho provocando a sua desmotivação Também é Quem vê as instalações disponibilizadas aos trabalhadores para casas de banho para se mudarem de fato para tomarem banho quando veem da sua missão de limpeza são claramente terceiro-ministras e isto naturalmente não pode levar a que os trabalhadores sintam motivação e sintam reconhecimento e valor que seja aceitado valor portanto ao seu trabalho Ponto 4 A imperiosa necessidade de reforçar e mecanizar os serviços adquirindo novos equipamentos Por exemplo é urgente investir mais de meio milhão de euros na modernização da frota recolha de resíduos domésticos limpeza de fossas e limpeza urbana Em 14 de fevereiro de 2004 o então presidente de câmbio eleito do PSD referia em conferência de imprensa com a administração das águas do centro que naquela data portanto há 13 anos a cobertura da rede de saneamento era de 57% portanto há 13 anos a cobertura de saneamento era de era de segundo o senhor presidente da câmara na altura de 57% passados 13 anos a cobertura de saneamento é 57% anunciando nessa altura nessa conferência de imprensa que as obras que iriam então ser feitas levariam a uma que a cobertura passaria para 85% em 2006 há 11 anos